Olá, bom dia. Quero desejar aqui um abraço para o meu amigo do canal, Cristiano de Campos, que eu vou mudar a minha frase comportamental de comentários, é muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para ver nossos vídeos, tá bom? Fico muito agradecido com isso daí e pela participação dos seguidores do canal. Muito obrigado Cristiano de Campos, valeu aí. Então esse é o nosso kit aqui ó, Site Master né, para ferir cargas de RF, essa aqui é uma carga que vai até 150 watts, 2 GHz, e essa aqui é uma carga que vai até 2, 4 GHz, aquela ali também, depende da encomenda, tá bom? Do uso específico. Vendemos com atenuador, sem atenuador, essa aqui vai até 250 watts e a de 500 watts é um pouquinho maior ainda, e essa aqui vai até 150 watts que suporta aqui, tá bom? Ambas aqui vão até 2.4 GHz, 3 GHz, depende da necessidade da compra do cliente. Vendemos padrão 2 GHz, mas temos outros padrões também. Vendemos com atenuador, com amostra de sinal, e agora estamos vendendo também ó, kits de calibração para o Site Master, produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá? Como esses daqui ó, todos nacionais geram empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia, com mais de 8 anos de mercado aqui, tá? Desenvolvendo tecnologias brasileiras. Fabricamos antenas, divisores, atenuadores, etc. Aqui são alguns divisores, né ó, outros modelos de cargas de RF, que tá aqui guardadinho aqui. Abídios futuros, adaptadores para antenas, né? E é isso aí. Somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil. Agradeço que você perdeu um pouco do seu tempo e, caramba, por ver nossos vídeos e não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui. E agradeço também por você disponibilizar um pouco do seu tempo para ver nossos vídeos. Escorregou, acabei falando, virou um jargão, né? Já era. E é isso aí. Começamos usando fontes para o Site Master, kits de calibração, que você perde muito em campo. Enfia no bolso lá no topo da torre, cai mesmo, desaparece no meio do mato. Então nós vendemos aqui um kit pronto. Vai num tubo aqui, com a carga, o curto e o open. Seria o load, short e o open. A carta, aberto e curto. É isso aí. Muito obrigado aí. Mandando novamente um abraço aí para o nosso amigo do canal, Cristiano de Campos. Valeu, ó. E segue nossos instrumentos de bancada aqui, para aferição das cargas de RF. Por exemplo, quanto que tá dando essa carga aqui agora? Para 50 ohms, ó. Pior caso, né, ó. 25.8. O gráfico tá aqui, ó. A gente pode medir que isso aqui é o melhor caso. Vamos ver quanto que tá dando aqui. Mark to value, ó. Aí o gráfico já mudou, tá vendo? Ela vem pra cá. E quanto que tá dando aqui? A gente mede aqui, ó. 30.1 praticamente. E é isso, ó, gente. Muito obrigado aí por disponibilizar um pouco do seu tempo para ver nossos vídeos. Um abraço aí. Somos uma empresa de engenharia com mais de grandes mercados. E mais uma vez aí, muito obrigado aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Um abraço e valeu aí. Usamos equipamentos para calibração e teste, né? Das nossas cargas de RF e das nossas antenas de RF também. Para rádio e comunicação, antenas Dual Band, PX e um pouco de FMI. Valeu, um abraço e até a próxima aí. Estamos juntos aí. E abraço aí, amigo do canal Cristiano de Campos. Valeu aí. Até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto